Oi pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal Gustavo Ono Arte e Chocolate e eu, Gustavo Ono, tenho uma receita muito especial para apresentar para vocês hoje que é um face-venda maravilhoso, que eu já ganhei muito dinheiro trabalhando com isso que são os cones recheados hoje a gente vai fazer um sabor prestígio com chocolate amargo e vai ficar uma delícia bora lá para o passo a passo então basicamente é uma ideia super fácil de fazer, extremamente simples que a gente compra os cones de sorvete, que vocês encontram em qualquer mercado na parte mais ali dos sorvetes e a gente recheia ele com várias coisas você pode rechear com brigadeiro, você pode rechear com ganache essas duas receitas eu já ensinei nos outros vídeos e é só você acessar clicando no cardzinho aqui ou aqui ou ali ou aqui então a gente vai rechear o nosso cone hoje com beijinho de coco e é uma receita super rápida também de fazer e vamos passar um chocolate meio amargo nele com uma técnica muito boa que a gente vai impermeabilizar para o nosso cone não ficar muxo porque geralmente quando a gente recheia com brigadeiro ou com algum recheio que tem basicamente água ele acaba ficando muxo em seguida em dois, três dias ele já está muxo então com a técnica de impermeabilização vai dar um pouquinho mais de trabalho mas você vai ter uma validade aí de sete dias você tem mais tempo para vender o seu produto então eu já tenho aqui na minha panela leite condensado eu já deixei o fogo ligado aqui para ela já ir esquentando aquela dica de sempre do brigadeiro que é a gente começar ele no fogo alto para ele começar a ferver e acelerar aqui o nosso processo eu vou adicionar coco ralado e esse beijinho ele é um pouquinho especial porque ele leva uma quantidade grande de coco e eu faço um mix de coco em flocos e coco ralado fino porque aí a gente tem uma textura bem interessante então vai bastante coco mesmo e eu vou colocar aqui leite de coco e nós vamos cozinhar aqui mexendo sem parar ele dá ponto super rápido porque como tem muito coco nessa receita muito coco seco ele acaba engrossando com muito mais facilidade e lembrando que utilizar coco fresco nessa receita não é legal porque isso vai estragar com a sua durabilidade é melhor você pegar o leite de coco industrializado e o coco seco porque aí você vai ter 7 dias de validade então assim que a nossa mistura começou a ferver a gente vai cozinhar só um minuto porque é bem rapidinho porque eu não quero que esse creme fique tão firme eu quero um creme um pouquinho mais cremosinho para comer junto com o biscoito crocante e agora já está pronto eu vou despejar ele aqui num bowl e vou deixar ele esfriar pelo menos até os 29 graus para a gente poder utilizar aqui essa receitinha então ferveu você conta 1 minuto e já desliga que ele vai ficar na textura perfeita e aqui fica pronto o nosso beijinho a gente passa um plástico filme em contato se quiser deixar na geladeira se tiver com pressa pode deixar mas se quiser deixar em temperatura ambiente ali algumas horas chegou nos 29 graus você já pode estar recheando os cones e se você estiver gostando do vídeo eu vou pedir para você dar um like se inscrever no canal e compartilhar em todas as suas redes sociais isso nos incentiva a fazer um trabalho cada vez melhor e agora a gente vai fazer a temperagem do nosso chocolate porque nós vamos utilizar sim chocolate nobre sempre eu preciso que você utilize chocolate nobre senão você não vai ser reconhecido pelo seu trabalho seu trabalho vai ser uma porcaria porque você está usando chocolate porcaria então compre um chocolate nobre de verdade e não de jeito nenhum utilize a cobertura para fazer qualquer preparo que você vá comer entendidos? então vamos lá vou levar para o micro-ondas coloquei 1 minuto e meio e depois que parar esse tempo eu vou dar uma boa mexida e colocar mais 1 minuto e meio e aí ele já está derretido e pronto para a gente temperar então agora que o nosso chocolate está derretido a gente vai jogar ele na bancada e fazer a nossa temperagem aqui eu sempre ensino por adição porque é a mais rápida de todas e a gente vai pegar uma espátula que pode ser aquela espátula de material de construção ou pode ser uma espátula para temperar chocolate vamos abrir aqui e vamos trabalhando ele até que ele esfrie nos 31 graus porque aqui é chocolate meio amargo e agora a gente vai começar o processo para banhar os nossos cones então para quem quiser saber essa marca aqui que eu estou utilizando é Marvy eles vendem em potes bem grandes e você pode estar comprando aí eu vou colocar chocolate aqui dentro primeiro e aí eu vou virar e vou dar umas rodadinhas assim para o excesso escorrer é importante cobrir tudo aqui porque o recheio vai encostar nesse chocolate e aí não vai murchar o nosso cone então assim que a gente banhou toda a parte interna dele já está com chocolate eu vou deixar ele virado para baixo em um papel manteiga eu vou deixar ele virar Se inscreva no canal. E assim que os nossos cones estão banhados internamente, a gente vai levar pra geladeira por aproximadamente 15 minutos ou até que o chocolate fique bem durinho. Então depois a parte interna da nossa casquinha ficar seca, se você quiser pode rechear assim já e finalizar, mas eu vou dar aqui uma dica de decoração pra ela ficar bem bonita. A gente coloca o dedo aqui na nossa casquinha e a gente vai passar chocolate nela. É meio melecadinho essa parte aqui, mas eu prometo que vai ficar bem gostoso. E também tem um capricho a mais, a nossa casquinha vai ter mais durabilidade. É bem importante esse procedimento aqui. Roda ela e vai banhando. E aí a gente deixa o excesso dar uma escorrida. Uma dica especial da gente sempre sujar só um lado do bol, pra gente não sujar ele todo, senão fica meio complicado depois de trabalhar. E aqui eu tenho uma misturinha de coco seco, em flocos e coco seco mais fininho, tá? E eu vou utilizar aqui pra fazer uma decoração, enquanto o chocolate tá úmido, ele vai grudando aqui na nossa casquinha. Então ele fica super bonito, a gente coloca ele aqui de volta e aí a gente faz com todos e leva pra gelar novamente, até que fique firminho pra gente poder rechear. E depois de fazer uma baguncinha aqui, eu deixei metade coberta, metade sem, pra vocês verem as duas opções. E eu vou levar pra geladeira só pra endurecer esses cones aqui, que já estão cobertos em chocolate. E depois que as nossas casquinhas já estão aí cristalizadas, ó, estão bem firminhas, bem bonitas, cobertas totalmente, protegidas, pra elas não murcharem, a gente vai finalizar os nossos cones. Então eu tô com o meu recheio aqui já frio, ó, ele fica uma textura bem cremosinha, tá? Ele não fica firminho na colher. E aí eu vou colocar aqui dentro do nosso cone, a gente coloca uma quantidade bem boa e aí a gente tira o excesso. Depois que a gente coloca, a gente aperta, tira o excesso. E a partir daí a gente vai fazer a nossa finalização, que é a gente pegar mais um pouquinho de chocolate temperado, colocar aqui por cima, só pra tampar. Tampa bem pra proteger, senão o seu doce pode acabar cristalizando também. E a gente passa aqui no coco. E aí a gente vai levar pra cristalizar novamente. Então, ó, é um processo um pouquinho maior esse da casquinha, mas caso você não queira fazer ele, é só pegar a sua casquinha impermeabilizada por dentro, colocar o recheio. Aperta bem pra não ficar oca dentro, que já aconteceu comigo isso uma vez, eu tive que dar uma outra casquinha pro cliente. Finaliza aqui com o chocolate. E passa no coco. E aí você finaliza ele assim, pode colocar num celofane, que ele já também não vai murchar, você vai ter aí os sete dias de validade. Essa daqui a gente vai ter uma validade maior, porque ela tá totalmente banhada no chocolate. E como a gente impermeabilizou o nosso recheio, a gente tem aí 15 dias de durabilidade. Então isso é super legal pra vocês poderem ter aí um bom tempo pra vender o seu produto. E gente, essa é a finalização do nosso delicioso cone recheado de prestígio. Ele fica delicioso, dá pra você começar aí a fazer os seus investimentos, fazer a sua renda, capricha bastante pra ele ficar bonito e gostoso. E eu espero que vocês tenham gostado. Até semana que vem com mais uma receita deliciosa. Tchau.